De malaco, de gente já milhão... É o 880, ele é o cara que foi capaz de fazer grandes trabalhos no Chile, por exemplo, tanto na seleção como em clube. Se esse time encaixar no estilo de jogo dele, com a qualidade que tem, aí pros outros lascou. Salve, nação! Saudações, rubro-negras! O que será que a imprensa está falando da contratação de Sampaoli pelo Flamengo? Estão elogiando? Estão criticando? Você quer saber? Cara, assista o vídeo até o final, separei aqui dois programas pra gente acompanhar o Linha de Passe e também o Sport Center, com vários comentaristas falando sobre Sampaoli no Flamengo. Será que o Flamengo acertou ou não? O vídeo tá bem bacana, eu garanto, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Flamengo, se você é Mengão. Seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Galera, o Flamengo estreia amanhã, domingão, 4 da tarde contra o Coritiba. O Sampaoli vai estar no Maracanã acompanhando o jogo. E é o seguinte, hein? Veja bem, aqui temos um trechinho do debate, eles falando ali sobre Pedro na reserva e Gabigol de titular. Cara, olha isso! Olha o que o Mário Jorge está aprontando aí pra sequência depois do Sampaoli. Veja bem, aproveitando que tem estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro e tem também outros jogos, olha a dica que eu tenho pra você fazer aquela fezinha. Este vídeo tem o apoio da 1xBet. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar 100 reais, você recebe 100 reais de bônus. Está no primeiro comentário fixado o link em nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, está no primeiro comentário fixado. Dito isso, vamos pro vídeo simbora. Equilibrar o Flamengo, procura se reequilibrar. Jorge Sampaoli é aguardado amanhã, de manhã, no Rio de Janeiro. No domingo vai assistir, amanhã é domingo, vai assistir o jogo. E na segunda já comanda treino. O Breler mandou mensagem aqui, ele falou, pô, não vai falar nada do Flamengo. Então, Breler, vou começar com você. Essa questão da chegada do Sampaoli. Não deu tempo de esperar o JJ. Eu achava que era demais você ficar até junho aguardando um treinador que não tinha nenhuma garantia de que viria pro Flamengo. A decisão acertada, contratar o Sampaoli, é um técnico competente, já trabalhou aqui, deixou bons trabalhos e legados por onde passou. Então, o Flamengo fez a escolha certa, mas o Sampaoli já chega com o abacaxi pra descascar. Já tem o problema do time, de resolver tudo que o Vitor Pereira não conseguiu. Mas, amanhã, Mário Jorge vai de Gabigol e deve barrar o Pedro. Então, o Sampaoli vai assistir um Flamengo, retomando o Gabigol como a referência. E o Pedro, artilheiro do time na temporada, na reserva. Como o Sampaoli vai resolver esse dilema? Ele vai chegar agradando a grande referência do clube, o maior ídolo da atualidade? Ou, de certa maneira, ele vai privilegiar um jogador mais de área, um jogador que tem as virtudes do Pedro, também com movimentação, e que está entregando mais gols. O Gabigol não marca 10 jogos. E o Mário Jorge, que é um interino, já vai passar o bastão pro Sampaoli, toma essa decisão, que é jogar uma bomba no colo do técnico. Quando o Sampaoli chegar, zerou tudo, né? Zerou. O Mário Jorge volta pro Sub-20. E assim, é tão louco, porque a torcida do Flamengo, quando o Vitor Pereira barra o Gabigol, muita gente, como assim barrar o Gabigol? Agora que barra o Pedro, já existe gritaria, peraí, vai barrar o artilheiro do time. O Flamengo tem que jogar com 15 jogadores, cara. É isso, já tenho falado muito isso. Assim, primeiro, pra mim a decisão é correta. Jorge Jesus, mais uma vez, criou toda uma narrativa, fez toda a graça dele, e não deu garantia. Foi o que você falou. Eu acho que você esperar com a certeza que o cara vai vir, assina o documentozinho aqui pra nós. Não quis. De novo... Enquanto o Sampaoli chegou e a garantia sojou. Eu até brinquei no Twitter. O Sampaoli conseguiu morar no Rio de Janeiro, só falta eu. Porque ele tá acabando pra morar no Rio de Janeiro. Se você conseguiu, me leva de volta. Exatamente. Mas falando sério, pra mim é um caso de muito 880. Ou esse homem vai dar muito certo, ou vai ser uma tragédia, ou vão querer matar ele, que ninguém vai fazer com o Vitor Pereira. É isso, é isso. Mas assim, pra mim é um treinador com uma capacidade gigante, ele é muito bom treinador, ele tem muito conteúdo. Conceitualmente, é um cara que tem muita qualidade, mas aí tem a parte ruim, que ele é maluco. Os riscos. Não, não é nem o risco, ele é maluco. Ele pede 450 jogadores, ele briga no dia a dia. É, você chegar num elenco do Flamengo pra pedir jogador, ou aí complicou, né? Mas todo mundo... Um goleiro pra sair com o pé? É isso, mas todo mundo acha que o Flamengo precisa de um volante, não acha? Sim, um volante. Ele acha que vai precisar de tudo. E ele não é um pacificador, né? Não é. Ele é o contrário, ele é nitroglicerina. É isso. E ele vai pegar um elenco cheio de malaco, de gente já milhão. É o 880. É isso. Ele é o cara que foi capaz de fazer grandes trabalhos no Chile, por exemplo, tanto na seleção como em clube. Se ele encaixar no estilo de jogo dele com a qualidade que tem, aí pros outros lascou. Mas ele é também o técnico que foi publicamente colocado de escanteio pelos jogadores da Argentina durante uma Copa do Mundo. Sim. E no Sevilha, isso aconteceu na última passagem também. Então, qual o Sampaoli? Né? Espera-se que seja o Sampaoli técnico na acepção do termo. O do Santos, a melhor versão dele no Brasil. E mesmo assim, diz que não dá um bom dia, né? É. Eugênio, para fechar e a gente ir para o intervalo. Ele adorava passear de bicicleta ali na Praia de Santos. E dos garotos da árvore também. Gostava da Praia de Santos agora, então. Eu acho que o Sampaoli é um grande técnico e o ideal seria que ele pegasse o time no início de uma temporada para fazer a implantação do sistema dele. Ele não vai ter tempo para fazer isso. Ele estreia a quarta-feira contra a New Blance e vai ter que fazer o time jogar bem e ganhar o jogo. E o trabalho dele demanda tempo para que ele passe as ideias e o time assimilhe as ideias. Eu acho que ele não tem tempo para isso agora. O Flamengo tem um calendário atribulado. Sim. Na minha cabeça, eu sei que a maioria discorda, mas na minha cabeça a solução para o Flamengo seria a volta do Dorival. Que era algo muito mais factível porque o trabalho estava feito até o final do ano. Era simplesmente retomar e seguir adiante. Chega um técnico com uma personalidade muito forte, que tem qualidades, indiscutíveis, com uma personalidade muito forte e sem tempo para desenvolver o sistema de jogo dele. Isso pode gerar problema no curto prazo, inclusive. Está feita a escolha do Flamengo. O Sampaoli mais seis integrantes da Comissão Técnica chegam amanhã ao Rio de Janeiro. Acompanharemos tudo aqui. Intervalo no Linha de Passe. Olha, vamos falar de Flamengo agora. Flamengo que sim, começa o Campeonato Brasileiro com um treinador. Não ali, na beira do gramado, mas já tem um novo treinador que foi anunciado pela diretoria. E está aí o Twitter. Ontem à noite pegou todo mundo até meio que de surpresa porque foi uma decisão até rápida no final das contas. E está aí, o Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou o acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco do futebol profissional até 31 de dezembro de 2024. Como foi que você recebeu essa notícia ontem à noite? Inclusive, o Djalma tinha acabado de sair do ar. Tinha acabado de sair do ar e aí chegou essa notícia. Djalma? É, na verdade, quando nós saímos do ar foi quando recebeu a ligação, parecendo que teve uma ligação para o Sampaoli. Enfim, eu acho, Marcela, que a derrota para o Maringá ela acelerou esse processo. Eu acho que a diretoria falou assim, ah, não podemos ficar sem treinador de jeito nenhum porque daqui a pouco nós somos eliminados de Copa do Brasil libertadores e só vai restar o brasileiro. Então, acho que chega o Sampaoli, o treinador que tem sua metodologia, tem sua filosofia de jogo, é um bom treinador, mas que tem os porquês, né? De relacionamento, de temperamento, vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse grupo do Flamengo. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que o Sampaoli é um bom treinador. Acho que o problema maior dele está nessa parte de relacionamento, de pedir jogador toda hora. Não acredito que vai acontecer nesse elenco do Flamengo. Mas, enfim, eu acho que ele vai mudar. Ele vai mudar, sem dúvida alguma, a cara desse time porque ele é muito intenso também, né? Esse grupo vai ter que trabalhar numa intensidade maior. Pois é, sete reforços é como o pessoal brinca do Sampaoli, mas, olha, ele prometeu para a diretoria que não vai pedir reforços. Só estou esperando ser até julho, tá? Quando abre de novo a janela. Rapidinho, Nath, também quero que você analise aí a chegada do Sampaoli. que já chega nesse domingo e aí segunda-feira já tem treino. Seria uma baita temeridade o Flamengo esperar. 36 pontos em disputa até uma possível chegada do Jorge Jesus. O Sampaoli é um baita treinador, já fez muito com pouco aqui no Brasil com o Santos, chegando a vice-campeonato brasileiro e ele tem um time na mão que pode render muito, mas ele vai pedir reforço. Pode esperar. Vai, Jean, também quero. É, eu acho que assim, a qualidade do Sampaoli ninguém discute, ninguém questiona. ele é um ótimo técnico, mas é um cara muito difícil. É um cara muito difícil em diversos aspectos, né? Difícil, inclusive, de lidar com a diretoria. A diretoria do Flamengo muitas vezes omissa demais quando tem um técnico grande. Talvez não possa ser omissa nesse caso. Talvez ela tenha que participar mais desse processo até para pôr ali alguns limites, né? E para também, eventualmente, tratar da eventual relação que o Sampaoli vai poder ter com os seus jogadores, os seus comandados. Agora, do ponto de vista tático, de montagem de time, é um cara indiscutível. Vale lembrar, o Flamengo perdeu muito ponto no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Porque, enfim, o seu treinador não conseguia trabalhar. Talvez isso também tenha pesado, né? Não só os mata-matas, como disse o Djalma, mas imaginar que você vai começar um Campeonato Brasileiro para ver no que vai dar e se vai ser possível esperar ou não o Jorge Jesus, aí, de repente, você perde um monte de ponto que você não consegue recuperar lá para frente. Pois é, e pensando pelo lado positivo, né? O Jorge Jesus também chegou todo mundo falando, olha, um treinador muito difícil em relação a como ele lidar com os jogadores e deu no que deu. Veremos agora se vai dar certo com o Sampaoli. Intervalo aqui no Sport Center, a gente volta já. Tá aí, galera. Eles falaram praticamente o que eu falei aqui nos vídeos de ontem, né? Quando foi anunciado a contratação de Jorge Sampaoli. ele, com certeza, daqui uns dias irá pedir reforços. É o jeitão do Sampaoli, né? Ele nunca está satisfeito com o que tem nas mãos. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro, foi assim no Olimpique de Marsella e foi assim também no Sevilha. Por onde ele passa, ele quer reforços, né? E outra coisa, ele é 8 ou 80, ou vai dar certo ou não vai dar certo. Dificilmente vai ter um meio termo aí, né? Ele é bom técnico, cara. Ele fez um bom trabalho no Santos com pouco, né? Ele fez bastante com pouco. Chegou em segundo lugar naquele Campeonato Brasileiro de 2019. Se não fosse aquele Flamengo avassalador de Jorge Jesus em 2019, Sampaoli teria sido campeão do Campeonato Brasileiro. Ele chegou em segundo lugar. No Galo, ele fez um bom trabalho também. E no Flamengo, cara, a dúvida é essa, né? Será que ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo? Será que ele vai conseguir recuperar os nossos jogadores que estão jogando mal? Cara, não é dois ou três. Nós temos aí sete, oito jogadores do elenco principal jogando mal. Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, né? Que será titular amanhã contra Curitiba. Nossa defesa, a nossa lateral direita. Ele vai ter que achar uma solução para a lateral direita. A lateral esquerda, eu acho que a gente está bem servido ali com a Ayrton Lucas. Meio de campo com o Gerson. O Gerson que jogou com ele no Olympique de Marsella. Será que ele vai avançar mais o Gerson? O Gerson com ele jogou em várias funções lá no Olympique. De repente, podemos ter novidade com a posição do Gerson mais avançada. Marinho, o Marinho jogou bem com ele no Santos, né? Será que ele vai utilizar o Marinho de ponta direita? Que é a posição que o Marinho jogou bem na carreira no Santos? Que é a posição que o Marinho joga bem mesmo? Everton Ribeiro, será que ele vai utilizar ele no meio ou pela ponta direita? A gente não sabe também. Cebolinha vai ter oportunidades com ele. Acredito que o Cebolinha irá ter oportunidades com o Sampaoli. E o Vidal, que é chileno, que jogou com ele bastante na seleção chilena. Eric Pugar também, galera. Cara, então é assim, o Sampaoli chega neste domingo na parte da manhã no Rio de Janeiro. Ele irá para o jogo do Flamengo contra o Curitiba. Estreia no Brasileirão, galera. Até que enfim chegou a hora. tomara que o Flamengo faça um jogo compatível pelo menos para vencer o Curitiba. A gente tem que estrear com o pé direito. Não podemos pensar em derrota, nem pensar e nem empate. Temos que vencer. Nem que seja por 1x0. Não é para dar aquela calmada. Agora, cara, o principal, o mais importante é os três pontos do Campeonato Brasileiro. Temos que vencer ou vencer o Curitiba. Na segunda-feira, o Sampaoli vai dar treino no Flamengo e a gente vai trazer aqui o vídeo do treino do Flamengo, hein, galera? E daí, na quarta-feira, temos a Libertadores da América, 9h30 da noite, o jogo Flamengo e o Blence do Chile. Caramba, hein? E aí? Estreia do Sampaoli, como que será? O que ele vai fazer? Cara, já estou ansioso para saber. Muito bem, dito isso, quero pedir a sua ajuda. A sua ajuda é o seu like. Deixa o like aí, não custa nada. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. saudações rubro-negras. Valeu, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho